Oi pessoas, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Mika e aqui falamos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, aperta no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Deixa teu like também no começo do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e o crescimento do canal também. Não deixa nada disso para depois porque senão tu vai acabar esquecendo. Ah, e assiste o vídeo também até o final e depois comenta para o YouTube poder entender que você gostou e realmente assistiu. Agora, sem mais falação, vamos para o caso de hoje. Tanya Nicole Cash nasceu em 12 de outubro de 1981 no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Filha única, seu pai Jerry trabalhava como açougueiro em um mercado local e a mãe Jerry era atendente do McDonald's. Aparentemente eles eram uma família normal e não acontecia nada de estranho. Mas em 1989, a mãe de Nicole começou a apresentar um comportamento bastante estranho. Ela começou a acumular dívidas com compras supérfluas, começou a acusar outras pessoas de roubo enquanto andava pela rua e repetir várias frases sem sentido, como se estivesse falando sozinha. O comportamento bizarro da mãe extrapolou todos os limites quando ela pôs fogo na mesa da cozinha em uma noite, causando assim um grande incêndio no cômodo da casa. O relacionamento de Tanya e Nicole com a mãe era bastante positivo, mas com o tempo passou a deteriorar devido ao comportamento da mãe. Já o pai Jerry não parecia se envolver muito na educação da filha. O resultado disso foi um final de infância e início de adolescência, onde Tanya passava a maior parte do dia sozinha no quarto. Fazia refeições sem supervisão e ia dormir a hora que ela bem entendia. Em contrapartida, quando a mãe de Tanya e Nicole estava alcoolizada, descontava toda a sua raiva na filha, batendo nela violentamente. Quando Tanya e Nicole completaram 13 anos, simplesmente o casamento dos pais, que já não andavam muito bem, chegou ao fim. Isso acabou findando em uma batalha judicial muito cansativa pela guarda dela. Isso foi um fato muito problemático para Tanya, pois ela precisou testemunhar contra a própria mãe, diante de um juiz. Ela descreveu uma cena em que a mãe batou sua cabeça contra a parede, a sufocou e a ameaçou de morte, segurando uma faca de cozinha ao lado de seu rosto. Posteriormente, a mãe de Tanya foi internada em um hospital psiquiátrico e o seu pai conseguiu ficar com a sua guarda. Os dois então se mudaram para Mac Cass Forte a fim de um recomeço. Rapidamente, através de serviço de encontros, Jerry conheceu uma mulher divorciada que tinha um filho de 7 anos. Jerry e Tanya então passaram a morar com ela e o filho. Esse não foi um momento muito fácil para Tanya, pois as regras da nova casa eram bastante restritas. Tanya não tinha permissão para usar o telefone e o seu quarto simplesmente não tinha porta. Isso tirava totalmente a privacidade de Tanya e isso a deixava muito entristecida. Pois o pai, por outro lado, não punia nem um pouco pela filha e ficava totalmente do lado da madrasta. E isso a cada dia mais deixava Tanya enfurecida. Durante oitavo ano escolar, a menina não tinha feito muitos amigos. Era tímida e contida, ao mesmo tempo que ansiava por migalhas de atenção. Então ela foi acolhida por um grupo de alunos que matava a aula e se envolvia constantemente em brigas. Com a péssima convivência na casa do pai e da madrasta, não demorou para que ela logo começasse a fugir de casa. E seu destino era sempre procurar a mãe em busca de afeto. Neste período, o Jerry já havia ganhado o alto da clínica de reabilitação, mas ela parecia não se esforçar muito para reaver o amor da filha. Então ela sempre voltava para a casa do pai, mais entristecida do que antes. Porém, sempre que ela tinha oportunidade, ela retornava para os braços de sua mãe, pois parecia que ela sentia muita saudade daquele comportamento que a sua mãe tinha, que era uma mãe amável, boa e que sempre dava amor e carinho para sua filha. Aos 14 anos de idade, em meio àquele conflito de adolescente, Tanya encontra um novo amigo. Era um vigilante de 38 anos chamado Thomas Rose, conhecido também como Tom. Tom havia sido contratado há pouco mais de seis meses como vigilante da escola onde Tanya estudava. Era um pai de meia-idade, com icônicos cabelos pretos que muitas vezes eram desgranhados. E nada parecia estranho sobre ele no começo. Ele parecia se dar bem com todas as crianças, brincava e até mesmo fazia piadas com elas. Com o tempo, a amizade dele com Tanya foi se aprofundando cada vez mais, ao ponto de ele conseguir convencer o educador da escola a passar os arquivos de Tanya para ele. A desculpa é que ele sabendo o histórico e o comportamento de Tanya, ficaria mais fácil ajudá-la. Mas as intenções de Thomas não eram nem de longe as melhores. Ele era um predador sexual. E na cabeça dele, ele já tinha um plano totalmente pré-estabelecido. Com a atenção e o afeto que Tanya precisava, não demorou muito para que logo eles começassem a trocar cartas de amor. Tanya, escondido da madrasta, fazia ligações telefônicas para Tom. E foi a partir daí que o relacionamento excedeu os muros da escola. Durante uma tarde em que matava a aula, Thomas encontrou Tanya embaixo das escadas da arquibancada e os dois finalmente se beijaram. Fato esse que se repetiu nas semanas seguintes. Tempos depois, Tom convidou Tanya para ir à sua casa. Ele ainda morava com os pais e dividiu o quarto com seu filho, Justin, ainda uma criança. Ele disse à garota que os pais não estariam em casa e combinou com o filho que deveria manter segredo ao conhecer Tanya. Os dois assistiram um jogo de futebol no quarto de Tom e, após isso, eles fizeram sexo. E essa foi a primeira vez que Thomas Rose abusou de Tanya. Até que certa manhã, quando Tanya estava desabafando para Tom sobre a sua vida e seus problemas, ele decidiu dar um passo maior, pois acreditava ter ganhado a confiança da garota. Após o abrir com o pai, Thomas disse a Tanya que ela poderia morar com ele, mas que no início ela precisava não chamar a atenção. Ela aceitou. Thomas era extremamente manipulador e soube convencê-la direitinho que ela estava prestes a viver um conto de fadas. Tanya concordou com tudo, até mesmo em ser discreta morando na casa dele por esse período. Ela só queria se livrar daquele ambiente que ela morava com o pai e a madrasta. Então, em fevereiro de 1996, Tanya simplesmente sai de casa. Ao chegar na casa de Tom, ela simplesmente ficou atordoada, sem entender o que estava acontecendo, pois ele simplesmente a trancou em um quarto vazio e não a deixou sair de lá. O pai de Tanya, por sua vez, ao dar falta da filha, pensou que se trataria apenas de mais uma fuga para a casa da mãe e que a garota estaria de volta nos próximos dias. Então, com isso, ele decidiu não reportar o desaparecimento de Tanya para a polícia. E também as autoridades locais já não levavam muito a sério as fugas de Tanya, pois já era a sexta, sétima vez que ela fugia dessa forma. A mãe de Tanya, a mãe de Sherry, ao saber os aparecimentos da filha e perceber que ela não havia chegado em sua casa, entrou em desespero. Imediatamente, ela lembrou que muitas vezes quando a filha dormia em sua casa, ela pediu o telefone para ligar para um amigo. Ao encontrar o registro telefônico, Sherry falou com Tom, que negou manter qualquer relação com a garota ou saber do paradeiro dela. Ele disse que era apenas o vigilante da escola. Mas a mãe não ficou satisfeita com essa resposta, pois claramente era muito estranho isso. Afinal, como ela faria tantas ligações para alguém que ela não conhecia, que era simplesmente um vigilante? Em contato com a polícia, Sherry descrevou o acontecimento. A investigação optou por revisar a casa de Sherry, Jerry e também a dos vizinhos, para os quais Tanya eventualmente trabalhava como um babá. E nada foi encontrado. Com o passar do tempo, a situação estava se tornando cada vez mais preocupante. Semanalmente, Tom agredia Tanya e a violentava frequentemente. Após 24 meses de aparecimento de Tanya, a polícia local encontrou o corpo de duas jovens na mesma cidade. O caso de Tanya veio à tona, pois os policiais relacionaram seu desaparecimento aos corpos encontrados e suspeitavam que haviam um serial killer na região. É comum nos Estados Unidos que a foto de pessoas desaparecidas venham estampadas nas caixas de leite. Isso aumenta a chance de alguém reconhecer a vítima e denunciar. E com Tanya não foi diferente. A foto dela circulou em milhares de caixas de leite na época. O caso, que havia sido reaberto, seguiu novamente todas as pistas de dois anos atrás e os policiais decidiram ir em busca de Tom. Ao abrir a porta e ser confrontado pela polícia, Tom disse aos homens que seus pais eram idosos e estavam dormindo e não era possível recebê-los no momento. Os policiais então se contentaram com aquela resposta, foram embora e nunca mais retornaram para a casa de Tom. Com o passar dos anos e notícias de Tanya, sua família perdeu a esperança de tentar encontrá-la. A mãe de Tanya ficou devastada. Depois de anos no cachiveiro, ele fez com que Tanya mudasse a sua aparência, pintando o cabelo, cortando e até mesmo a rebatizou de Nicky Allen. E como supostamente os pais de Tom não sabiam da presença da garota, apenas o filho de Tom, no qual ele manipulava para que ele não contasse para ninguém, Tanya passou a morar na casa de cima, de dois cômodos e dormia os três no quarto. Existia também algumas regras que precisavam ser seguidas, já que ele tirou Tanya daquele quarto que ele havia trancado na primeira vez. Ela só poderia assistir televisão usando fone de ouvidos, caminhar na ponta dos pés para não causar barulho e usar um balde para fazer suas necessidades. Thomas permitia que ela tomasse banho duas vezes por semana no porão durante a madrugada. E caso ela ouvisse o barulho de alguém subindo as escadas, deveria se esconder no armário. E todas as vezes que Tom mantinha relações sexuais com ela, ele anotava no caderno para assim evitar uma gravidez indesejada. Até que as más condições de higiene e uso de roupas sujas começaram a contribuir para um quadro extremo de pissorias na pele de Tanya. Seu corpo todo era coberto por lesões que lhe causavam intensa coceira. Tom também era bastante exigente em relação ao físico de Tanya. Queria que ela se mantivesse o mais magra possível. Isso levou ela a ter um transtorno alimentar, chegando a pesar 42 quilos. Durante os feriados como o Natal e ação de graças, Tanya deveria esperar dentro do armário até a hora em que Tom lhe viesse trazer o jantar. Ela ficava sentada dentro do armário no escuro, esperando, esperando e ouvindo todos confraternizar. E antes mesmo que pudesse reclamar de algo, Tom frequentemente a lembrava de que ele era o único que amava e que tudo que ele fazia era por amor. Em junho do ano 2000, Tanya finalmente foi autorizada a sair de casa. Agora com 18 anos, ele deu uma quantia de dinheiro para ela e disse que ela poderia comprar roupas. Ela parecia muito animada, era a primeira vez depois de anos que ela saía de casa. Nessa mesma época, ela foi apresentada com Monique, sua namorada para os pais de Thomas. Tom permitiu que Tanya também pudesse arrumar um emprego usando seu nome falso. Ela iniciou o trabalho em um embrechó local e logo ela foi contratada em uma loja de conveniência. Seu chefe na época, Joey Sparico, ficava incomodado com respostas invasivas de Nick sobre seu endereço, telefone e algumas informações pessoais que eram pertinentes para seu contrato. A partir daí, seu chefe Joey começou a achar que ela era vítima de violência doméstica e estava em uma relação abusiva e ele queria muito ajudá-la. Após muita insistência de seu chefe, Tanya resolveu contar tudo e pedir que Joey mandasse a polícia até sua casa. Perplexo com tudo que acabaram de ouvir, Joey disse que faria, mas que ela deveria voltar para casa e fingir que não disse nada e aguardar a batida policial. Assim que Joey relatou a história para a polícia, rapidamente, o centro de pessoas desaparecidas confirmou a identidade de Tanya Cash e, dentro de uma hora, a polícia cercou e invadiu a casa. Tom desceu as escadas correndo e Tanya, pela primeira vez, o enfrentou, dizendo que, finalmente, tudo está acabado. Ela reuniu seus pertences e foi escoltada pela polícia até a delegacia. Seu depoimento foi gravado e, nessa época, ela já havia completado 10 anos de cachiveiro. Além das sequelas emocionais, nos meios que se seguiam, Tanya precisou fazer um longo tratamento odontológico. Ela também apresentava cera de nutrição, além das cicatrizes profundas da psoríase não tratada. Thomas Rose foi acusado formalmente pela justiça em 2006, duas semanas após a denúncia. No ano seguinte, ele confessou ser culpado. Em 26 de junho de 2007, ele foi condenado a uma sentença máxima de 15 anos de prisão, sendo negado sua liberdade condicional cinco anos depois. Também foi presa a cabeleireira Judith Sokol, que, segundo os promotores, mudou a aparência de Tanya para que ela aderisse à identidade de Nick Allen. Considerada cúmplice do crime, ganhou 23 meses de prisão, somados a mais quatro anos de condicional. Tanya Cash finalmente estava livre e, no começo, ela mal parava de repetir a frase Estou livre agora. Estou livre agora. Tanya Cash se reencontrou de modo emocionante com a família após mais de dez anos sem ver seus parentes. Em 2011, Tanya lançou um livro chamado Memórias de uma Criança na Caixa de Leite. Porém, esse livro de Tanya gerou um novo conflito familiar, já que no livro, ela diz que sua infância turbulenta a tornou uma presa fácil para um predador sexual. Tanya foi processada pela madrasta e pelo próprio pai, com quem não falou pelo menos três anos, até aço na justiça. Tanya também relatou que o relacionamento com a figura paterna sofreu grande desgaste. Meu pai começou a me culpar pelo que aconteceu, dizendo Você sabia o que estava fazendo? Eu disse Pai, eu tinha 14 anos. Conta Tanya em um relato para o jornal dos Estados Unidos. Atualmente, Tanya segue tendo a se recuperar de tudo o que passou e dá palestra de prevenção contra predadores sexuais. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Teve um final feliz, apesar de 10 anos de vida perdido. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me ensinar nas redes sociais, deixar o like aqui e se inscrever se ainda não é inscrito. Compartilha também com a Mil, que também gosta desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí